Nós sempre fomos muito bem recebidos pelo senador Castro, que de pronto entendeu a importância do projeto. O projeto é um aprimoramento da Lei Maria da Penha, e ele vem trazendo para o delegado de polícia que ele oportunize a vítima a ser decretadas medidas protetivas de urgência na delegacia e encaminhada ao Poder Judiciário para que o juiz, em 24 horas, manifeste se aquela medida é necessária ou não. É uma demanda nacional, em que atinge todos os níveis sociais, e os delegados vão poder ter mais habilidade para lidar com a questão. O senador Cássio foi importantíssimo em todo o projeto, teve muita paciência e persistência junto com os delegados na aprovação desse projeto, que vai ter ampla aceitação social. A felicidade e o destino teve permitido estar no exercício da presidência do Senado, e já despachei lá na mesa mesmo, já fiz o despacho para a gente mandar para a sanção presidencial.